Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um vídeo de combinações de hidratante com perfumes. Eu gosto bastante desse tema, é um tema que eu gosto muito de gravar, gosto bastante de assistir também, porque eu acho que ajuda muito, né? Às vezes a gente tem algum perfume aqui na coleção da gente e não sabe que combina ali com aquele hidratante, então esse vídeo ajuda bastante mesmo. E o vídeo que eu vou estar mostrando para vocês hoje, gente, é a combinação de perfumes com o hidratante Pessegura. Esse hidratante maravilhoso, eu gosto muito desse hidratante, ele é bem docinho. Ele tem um lado frutado também, um cheirinho de pêssego maravilhoso. Esse hidratante aqui, gente, já tem mais ou menos uns dois anos que foi lançado. Era para eu ter feito esse vídeo já faz tempo, mas eu acabei enrolando aqui e não trouxe esse vídeo para vocês. Então hoje eu vou mostrar para vocês todas as combinações que eu acho que fica perfeito com o Pessegura. O primeiro perfume que eu vou mostrar para vocês, gente, é um perfume que eu gosto bastante, que eu já cansei de mostrar essa duplinha aqui, né, gente, no canal. Toda vez que eu utilizo esse hidratante, quase que a maioria das vezes nos adjinhos da semana, eu mostro esse perfume. É uma combinação assim que até o site, né, começou a vender os dois juntos, porque de tanto que dá certo, gente, que é o Egeo Tower Blast. Gente, que perfeição, se vocês têm os dois, super, super indico. Parece que foi feito um para o outro, gente, combina muito, muito mesmo. Acho que de todos que eu vou mostrar para vocês aqui, gente, esse aqui é o que eu mais combinei, tá? Fica muito, muito gostoso. Esse perfume eu sinto cheirinho de cereja bem doce, tá? Eu sinto um cheiro de bala de cereja. Ele é muito doce, gente, muito doce mesmo. Tem que gostar de fragrâncias doce para gostar desse perfume aqui. E, gente, combina muito, muito com o Pessegura mesmo, tá? Até a cor combina, né, gente? Vamos combinar. Fica muito bom, tá? Próxima combinação que eu gosto muito de fazer com ele é o Linda Summer, tá, gente? Ao contrário do Egeo Cherry Blast, esse aqui já não é tão doce. Esse perfume aqui, gente, ele tem, assim, uma vibe mais fresca, mais de verão, mas que tem um fundinho, gente. Eu não lembro se ele tem pêssego aqui nas notas dele, mas lembra muito, tá, gente? Lembra muito pêssego. E, gente, que delícia. Fica muito gostoso com o Pessegura. Como eu falei, esse perfume não é tão doce. Junto com o Pessegura, ele dá, assim, uma doçura a mais para o perfume. Eu gosto muito de perfumes mais docinhos. E fica, gente, muito, muito gostoso, tá? Super indico também, se vocês têm os dois aí, combinarem, que fica maravilhoso essa combinação. Próximo perfume que eu gosto muito de combinar com o Pessegura é o Humor Online. Esse perfume aqui também, gente, ele é mais fresco, só que ele é um pouquinho mais doce do que o Linda Summer, tá? E, gente, que delícia essa combinação. Eu sinto esse perfume, gente, o cheirinho de bebida, sabe? De laranja, de talvez um pêssego ali no meio. É uma bebida bem refrescante, sabe? E fica muito gostoso com o Pessegura, gente. Muito gostoso mesmo. Ele fica ainda mais docinho também, né? Do jeitinho que a gente gosta. E, gente, a perfeição também, tá? É aquela combinação nada óbvia, que quando a gente combina os dois, fica simplesmente perfeito. Eu gostei muito dessa combinação quando eu fiz. E, desde então, fiz várias, várias vezes. Porque ficou muito gostoso. Próxima combinação, tá, gente? Que eu gosto muito de fazer com o Pessegura. É o Biografia Caminhos. Esse perfume, gente, eu não vejo tantas pessoas falando dele aqui no YouTube. Mas é um perfume muito, muito gostoso. Ele é bem doce também, bem frutado. Gente, que delícia de perfume, tá? É um perfume muito gostoso. Sempre ele volta, ele não fica fixo na revista da Natura, tá, gente? Mas sempre ele volta. E, gente, vocês não têm ideia o quanto que fica bom com o Pessegura. Combina demais, demais mesmo. Já fiz essa combinação algumas vezes aqui também. E, gente, que delícia. Já mostrei pra vocês aqui nos adinhos da semana essa combinação. Fica muito gostoso, gente. Muito gostoso. Super indico, tá? Se vocês têm esses dois aí, combinem o Pessegura e o Biografia Caminhos. Fica muito gostoso. Próxima combinação, gente, que dá muito, muito certo, é o Anne Sweet. Gente, que delícia. Esse perfume, ele é bem frutado, tá, gente? Ele é bem diferente do Anne tradicional. Aqui eu acho ele bem mais frutado, bem mais doce. E, gente, quando combinado com o Pessegura, fica muito gostoso também, tá? Super indico também essa combinação. É uma combinação, assim, que fica perfeita, tá, gente? Fica bem docinho. Projeta muito, fixa muito. Gente, que delícia, tá bom, gente? Próxima combinação é o lançamento do Boticário. O Romance de Verão, do Florata. Gente, que delícia, tá? Ele também fica bem gostoso. Ele vai muito na vibe. Não que ele seja idêntico, tá, gente? Do Linda Summer. Mas ele vai muito nessa vibe de perfumes mais frescos. Aqui eu sinto um toquinho mais doce também. Ele me lembra um pouco, gente, não é idêntico, mas ele me lembra um pouco o Ilia Completa, tá? E fica muito gostoso com o Pessegura também. Eu iria trazer o Ilia Completa, só que eu acho o Ilia Completa mais forte, tá, gente? Então, acaba apagando um pouquinho o cheiro do Pessegura. Mas o Romance de Verão, ele é um pouquinho mais suave. E, gente, fica muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Aquela dublinha perfeita. Gente, isso aqui é a perfeição, tá? Foi feito um para o outro também, que é o Liss Tradicional. O cheirinho é muito, muito parecido com o Pessegura. Aqui no caso do Cherry Blast, ele é mais doce, tá? Então, assim, ele é aquela combinação que deu certo. Mas não é que parece que seja um cheirinho muito parecido. No caso do Liss, gente, ele é muito parecido com o cheiro, tá? Você sente o cheirinho do Liss e você já logo imagina o Pessegura. Toda vez que eu pego esse perfume para usar, eu... Sério, eu já imagino passando ele com o Pessegura. Porque fica muito, muito gostoso. Combina demais. O cheiro é muito, muito parecido. Então, eu gosto muito de fazer essa combinação. Também falando em Liss, gente... Tem o Liss Sublime, tá? Que tem, gente, um cheirinho bem parecido com o Liss Tradicional. Só que no caso do Liss Sublime, gente, eu acho o Liss... O Liss Sublime mais doce, tá? O Liss Tradicional, eu sinto ele, assim, mais cheirinho de pêssego, frutado. Já aqui, eu sinto que ele tem uma açúcar a mais... Algo mais doce, assim. Mas combina muito também com o Pessegura. Se vocês têm os dois aí também, super, super indico. Vocês combinarem tanto o Liss quanto o Liss Sublime, vai ficar perfeito, gente. Próxima duplinha que também foi nada óbvio e que ficou perfeito. É o Coffee Paradiso. Gente, que delícia. Paradaís, né? Ah, não, é Paradiso mesmo. Aqui eu confundo com o Fiji Paradiso da Botica 214. Mas aqui, no caso, é Coffee Paradiso, né? Gente, combina muito. Muito mesmo com o Pessegura também. É aquela combinação que você acha que não vai dar certo e fica perfeito, sabe? Eu combinei ele... Eu lembro que a primeira vez que eu fiz essa combinação, eu utilizei o hidratante, né? E não sabia com qual perfume que eu queria combinar ele. E ele estava na frente, assim. Eu peguei ele e passei. Gente, que delícia. Ficou muito gostoso. Desde então, fiz várias vezes essa combinação. E ficou muito gostoso mesmo, tá, gente? Projeta muito, fixa muito. Deixei esse perfume um pouquinho mais doce. Porque ele é doce, mas não é tão doce assim, tá? Então, quando a gente coloca ali o Pessegura, ele dá uma doçura. Mas fica muito gostoso. Próxima duplinha, gente. Que eu gosto muito de fazer também com o Pessegura. É o Body Splash da Victoria's Secret. O Temptation. Fica muito gostoso. Aqui eu não sinto cheirinho de pêssego. Eu sinto cheirinho de pera. Mas fica muito gostoso também. Fica assim, aquela duplinha mais refrescante. Ele traz, assim, uma refrescância um pouquinho a mais ali pro hidratante. Porque ele é bem fresco esse perfume aqui. Esse Body Splash, tá, gente? Bem fresquinho. Mas combina muito, muito mesmo. O frutado que tem aqui combina muito com o pêssego desidratante. E ele é muito gostoso, tá, gente? Eu gosto bastante desse Body Splash. Tem resenha dele no canal também. Todos que eu estou mostrando aqui pra vocês, gente, tem resenha, tá bom? E, gente, fica muito gostoso. Super, super indico também. Próxima duplinha que eu vou mostrar pra vocês é o Genipah da L'Occitane. Gente, ele fica, assim, bem fresquinho, tá? Porque o spray, né? O Body Spray da L'Occitane de Genipah, ele é bem fresquinho. Ele é bem, assim, a vibe de verão mesmo. Bem refrescante. Mas eu sinto um toquinho de pêssego aqui. E, gente, fica muito gostoso. O compre seguro e combina, sabe? Fica aquela combinação muito, muito gostosa. Bem refrescante. Com um toquinho de fundo mais adocicado. Porque esse Body Spray também não é tão doce, assim. E, gente, fica muito gostoso. Também super, super indico essa duplinha. E, por último, gente, um, assim, mais chique, assim, sabe? É o Una Tradicional. Se você tem o Una Tradicional aí e não sabe com qual perfume, com qual hidratante combinar, gente, combinem com o pêssego. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Fica muito gostoso. Fica uma combinação, assim, maravilhosa, tá? Aquela combinação também, nada óbvia, que dá super, super certo. Esse perfume aqui, eu não sinto cheiro de pêssego nele, tá? Não, ele não é, assim, tão idêntico ao pêssego, o cheirinho. É um cheirinho que não tem nada a ver com o pêssego, na verdade, tá, gente? Mas quando combina os dois, fica um cheiro, gente, incrível, tá? E esse hidratante, eu sinto que ele fixa muito na pele. Ele fica por horas, tá, gente? O cheirinho. E quando a gente passa ali um perfume um pouquinho mais potente, o bichinho gruda, gente. Gruda, gruda. Até os outros mais chesquinhos, ele gruda. Mas esse una, gente, o bichinho gruda, tá? Super, super indico. E essas foram as minhas combinações com o Pêssego. Comentem aqui embaixo, falem pra mim com qual desses aqui vocês gostam de combinar. Se vocês já combinaram algum desses perfumes com o Pêssego. Se tem algum outro perfume que vocês gostam aí de combinar com o Pêssego, que eu vou adorar saber, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, compartilha com os amigos, que vai me ajudar bastante aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.